Olá a todo mundo do SEO de Pijama, esse é o nosso novo quadro em que a gente fala SEO em 5 minutos. Eu vou tentar trazer um pouco aqui para vocês sobre SEO para Elementor, que é um construtor visual existente para a plataforma WordPress. Então vamos lá. O que é um construtor visual? Basicamente é um editor em blocos. Dentro do editor em blocos a gente consegue construir páginas com conteúdos diversos, imagens, vídeos e tudo mais. A gente consegue construir uma página de uma forma visual e que a gente não precisa utilizar código. Então basicamente o Elementor é isso, é um construtor em blocos que a gente consegue construir conteúdos, páginas incrementadas sem a necessidade de entender de programação. Além do Elementor, a gente tem outros editores no mercado, como WP Baker, DIV, entre outros. Mas hoje o Elementor é o que está mais estabelecido no mercado de uma forma geral. O Elementor tem uma grande vantagem. Como eu disse, você consegue construir páginas complexas até em questão de recursos multimídia, tipos de widgets, e páginas ricas de verdade, sem precisar de muito conhecimento técnico. Então isso é muito benéfico para equipes mais enxutas, como também para quando a equipe de TI também está muito atolada, você pode utilizar esse recurso para que você consiga desenvolver páginas ricas em conteúdos, em tudo o que vocês precisam, de uma forma mais ágil, entregar conteúdo de uma forma mais rápida e também não perder oportunidades na SERP. Então ele tem como um excelente custo-benefício nesse sentido para as equipes mais enxutas e para quem precisa de mais agilidade. E depender menos, de repente, de uma equipe de desenvolvimento. E aí qual que é a maior desvantagem de utilizar um editor de visual, seja ele o Elementor, WP Baker ou outros? É que a gente acaba penalizando um pouco na parte de performance. Editores em bloco, de uma forma geral, deixa a semântica da nossa página um pouco mais carregada. Então a gente tem muitos elementos, muitos elementos Doom, que a gente vê ali muito em relatórios do PageSpeed, como por exemplo. Então ele vai criando camadas ali dentro do código para poder montar tudo que você encaixou ali nos seus blocos para construir a sua página. E isso acaba penalizando em performance. Além disso, ele carrega outros elementos, JavaScript, CSS a mais, que às vezes nem precisam ser carregados dentro da página. E penaliza de novo em performance. Então essa é a sua maior desvantagem. Então na hora de utilizar o Elementor dentro da sua estratégia de SEO, você tem que pesar muito bem essas duas coisas. Será que vale a pena eu perder um pouquinho em performance aqui e conseguir utilizar esse construtor para poder entregar mais páginas mais ricas, entregar mais conteúdo para o meu usuário, o que ele precisa. Por mais que eu perca em performance, avalia também se a sua infraestrutura está adequada. Se você tem um bom servidor, já tem um ótimo CDN, a sua performance já está boa. Talvez o Elementor não penalize tanto assim. Talvez você não fique com uma nota super excelente, mas você vai estar ganhando nesse outro lado na construção de páginas sem precisar programar, vai entregar em maior velocidade. E isso compense para dentro do seu projeto. Então você vai ter que estudar muito bem em cada caso. Pense muito bem nessa vantagem e desvantagem na hora de utilizar o elemento na sua estratégia de SEO. No mais, você consegue construir ali cabeçalhos muito bem, utilizando o elemento de título, ou até usando um bloco de texto, colocando todo o conteúdo ali dentro. Você tem recursos de slider, você consegue inserir vídeo. Os plugins de SEO, de uma maneira geral, conseguem trabalhar bem com o Elementor. Então, seja o Yoche, Rank Map ou outro, eles conseguem ali trabalhar os metadados daquela página de uma maneira legal. Então você não tem uma penalidade nesse sentido. Uma coisa ou outra, que como o Elementor você só consegue editar no front-end, obrigatoriamente, você vai ter que voltar lá no admin para conseguir pôr alguma marcação esquema diferente ali, dependendo do plugin que você usa. Você vai ter que usar o painel do admin para conseguir configurar coisas mais avançadas. Mas o mais normalmente dá para preencher tudo ali dentro mesmo. Isso varia muito do plugin que está sendo utilizado no projeto. O título e a descrição, no geral, você consegue preencher bonitinho. E no mais, fora isso, você consegue pôr link interno, imagem... Tem tudo ali, basicamente. O Elementor gratuito já te entrega muitos elementos visuais para construir uma página bacana. Se você quiser ir além, tem o Elementor pago também, que vai te trazer outros elementos visuais mais complexos. E também modelos pré-fabricados para poder construir a sua página. Então, avalia aí tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, para avaliar se você é benéfico ou não para dentro do seu projeto. E aí, utilizem ou não dentro do seu projeto, pensando nessas vantagens e desvantagens que eu trouxe aqui para vocês. Aguardem os nossos próximos vídeos desse quadro. E não deixem de acompanhar as lives de quarta-feira às oito horas da noite e também a gente no Spotify. E não deixem de acompanhar as notificações.